Olá, estima do telespectador. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa da TV Surdo. Nos próximos 30 minutos, vai acompanhar as mais recentes notícias sobre as pessoas com deficiência, mas porque o nosso programa é inclusivo, vai saber também um pouco do que acontece no país. Veja o impacto da deficiente educação inclusiva para alunos com deficiência na província de Maputo. Conheça também a história de duas adolescentes que abandonaram a escola, tudo por conta de casamentos prematuros e saiba o que mudou na vida destas raparigas. A inclusão de crianças com deficiência no Sistema Nacional de Educação continua a ser um desafio em Moçambique. É que alunos com alguma deficiência, sobretudo a visual, auditiva e psicossocial, enfrentam dificuldades para perceber a matéria devido à sua condição, o que muitas vezes contribui para a sua reprovação. A educação inclusiva ainda continua um desafio nas zonas rurais e suburbanas na província de Maputo. No distrito da Moamba, por exemplo, existem 217 alunos com deficiência e pais encarregados destas crianças clamam por melhores condições de ensino para os seus educados. Vai à escola, mas reprova sempre porque não entende nada do que se ensina. Não sei se a vista dela também tem problemas. A escola seria muito útil para ele, mas nem escrever sabe. Na escola, ele não aprende nada. Ele frequenta a quinta classe, mas nem sabe escrever o seu próprio nome. Tentativas de encontrar soluções para incluir alunos com deficiência resultam em fracasso. Às vezes, o professor chama-me para a escola e explica-me que ele não escreve, não faz nada. Quando pergunta por que não escreve, responde que não sabe o que deve escrever. Ele vai à escola, mas não entende nada. Daí que reprova se não estaria na segunda classe. Em Moamba, as autoridades de educação têm realizado campanhas de sensibilização para levar as crianças com deficiência às escolas mais próximas. Há uma campanha que é feita ao nível dos líderes religiosos, comunitários, no sentido de sensibilizar toda a população, pais encarregados de educação, que é para escrever os seus filhos às escolas próximas. E para manter os alunos nas escolas, a direção de educação em Moamba introduziu o lanche escolar. Nós estamos a trabalhar com dois parceiros nesta área do lanche escolar. Dizer que temos a LP Code Itália, que fornece lanche a oito escolas, que é uma refeição a dias de sopa, a dias de chá e a dias mesmo de um prato com arroz e feijão. Mas também estamos a trabalhar com outro, que é a DPP. Esse está a trabalhar com 66 escolas. Dá um lanche que é papa de soja. Essa é toda a escola. E também trabalham na área de construção. Há de ver que muitas escolas já têm água, têm latrinas melhoradas graças a esses dois parceiros. João Campos, professor da escola completa de Xavella, conta os desafios de trabalhar com crianças com deficiência no povoado de Curumana, no distrito de Moamba, província de Maputo. É um caso muito difícil de lidar com uma criança de deficiência. porque, vejamos, a criança deficiente precisa de um tratamento muito especial, sabendo que a criança está junto com outras crianças que não são deficientes. Entretanto, precisamos de muito cuidado e sempre temos que olhar na criança deficiente e dar uma boa atenção para com a criança. O aprofundamento para com as crianças deficientes é, vamos dizer, 50%, porque depende da gravidade da situação da criança ou depende da deficiência que a criança traz. O setor de educação no distrito da Moamba acredita que turmas inclusivas podiam ajudar a minimizar as dificuldades de percepção para alunos com deficiência, sobretudo auditiva e psicossocial. Estamos a trabalhar com essas crianças portadoras de várias deficiências. Mas a nossa educação é inclusiva, nós não temos turmas específicas para a criança portadora de deficiência. Tanto a nossa educação e o nosso ensino é inclusivo. Daí que, nas nossas turmas normais, também temos lá crianças com a necessidade de educadores especiais. O que nós temos feito, por exemplo, no processo da avaliação, é garantir que aquelas crianças, mesmo com deficiência física, lentas para escrever ou na compreensão, tenham tempo para poderem ser avaliadas. Há de ver, por exemplo, no exame. O exame pode aparecer com algumas perguntas reduzidas para aquelas crianças, ou então incrementarmos 30 minutos depois do tempo regulamentado, que é para a criança poder resolver os exercícios como qualquer outra criança. Ainda sobre educação, adolescentes abandonam a escola para viverem maritalmente no posto administrativo de Sabeé, na província de Maputo. A falta de uma escola secundária e a pobreza são apontadas como as principais causas dos casamentos prematuros naquele ponto do país. A problemática dos casamentos prematuros ainda continua preocupante em Moçambique. O país encontra-se entre os que apresentam maior prevalência de uniões prematuras no mundo. O povoado de Cormana, no posto administrativo de Sabeé, distrito da Moamba, província de Maputo, constitui para esta estatística. Aqui encontramos duas adolescentes que abandonaram a escola para viver maritalmente. Estudas? Não estudo. Deixei de estudar. Por que abandonaste a escola? Casei e fui ao lar. Há quanto tempo estás no lar? Dois anos. Tens filhos? Sim, tenho um. Quantos anos tens? Tenho 19 anos. Quantos anos tem o teu filho? Tenho 4 anos. Forçaram-te a ir ao lar? Não me forçaram. Foi por vontade minha. Tifa abandonou a escola quando frequentava a nona classe. Ela arrepende-se e manifesta a vontade de voltar à carteira, mas o seu marido não aceita. Há quantos anos deixaste de estudar? Há 3 anos. Em que classe paraste de estudar? Nona classe. Gostareis de voltar à escola? Sim. O que te diz teu marido? Não aceita. Não abastando a história destes dois adolescentes. O setor de educação na Moamba acredita que o índice de casamentos prematuros reduziu naquele distrito. Felizmente, no presente ano letivo, não temos. Tivemos nos anos anteriores, mas porque o trabalho de sensibilização que começa na escola, depois vai até as comunidades, está sendo feito. Este ano, felizmente, não tivemos. Tivemos nos anos anteriores. Porque durante muito tempo era visto como sendo normal e nós trabalhamos com as lideranças comunitárias, os pais encarregados de educação. Para que olhem para nós como escola, como um exemplo, nós aqui trabalhamos lado a lado, professores e professoras, para dizer que ambos os sexos têm as mesmas oportunidades, devem ter as mesmas oportunidades, não é? Porque acreditamos e acreditamos na nossa comunidade que a escola e a educação é a chave para o sucesso. Embora não muito recentes dados da Unicef revelam que a proporção de mulheres que casaram, ainda crianças diminuiu 5% na última década, de 1 em cada 4, aproximadamente 1 em cada 5. Porém, a situação em Moçambique é tida como preocupante, uma vez que em cada 2 raparigas casou antes dos 18 anos. A pobreza e a falta de escola do ensino secundário são apontadas como as principais causas dos casamentos prematuros no povoado de Corromana. O que te levou a abandonar a escola na 4ª classe? Foi a pobreza. Eu sou a Ana. Mas se tivermos uma escola secundária, as raparigas vão continuar a estudar e definir o futuro delas. Mas há quem aponte para o comportamento dos adolescentes como estado por detrás dos casamentos prematuros. Nós tentamos educá-las, mas não seguem os nossos conselhos. Os adolescentes atualmente não ouvem conselho de ninguém. Queremos que nossos filhos sejam bem educados, tal como nós fomos educados pelos nossos pais. É urgente mudar o cenário dos casamentos prematuros, educando a rapariga no país. Vamos a um rápido intervalo. Voltamos já. Em situações de crise, os casos de violência contra as mulheres e raparigas tendem a aumentar. As mulheres com deficiência são ainda mais afetadas. Se sofrer um tipo de violência ou souber de um caso de violência, procure um posto policial, centro de saúde, ação social e paz. E ainda poderá ligar para o número 1458. A lei contra a violência continua em vigor durante a resposta à Covid-19. Até o momento, não existem evidências científicas sobre o aumento da sustentabilidade das mulheres grávidas a Covid-19 e sobre a transmissão do vírus de mãe para filho. As mulheres grávidas devem tomar as mesmas medidas preventivas recomendadas para todos os adultos. As unidades sanitárias continuam a oferecer consulta pré-natal, atenção ao parto e consulta pós-parto. Mulher grávida, tenha o seu filho na maternidade. Jovem, o Covid-19 pode atingi-los. Este vírus afeta a todos, independentemente da idade, da localização, das condições de vida ou de outros fatores. O teu comportamento pode custar a tua vida, dos teus amigos e familiares. Não colabore com atitudes preconceituosas ou informações desviantes. Se estás bem ou não de saúde, cega a risca das recomendações do Ministério da Saúde. Hoje, mais do que nunca, devemos mostrar que somos responsáveis e que somos agentes de mudança. Isto é sério. Bem-vindo de volta ao programa de televisão mais inclusivo do país. Na primeira parte, destacamos o impacto da deficiente educação inclusiva para alunos com deficiência na província de Maputo. Neste bloco, trazemos mais uma notícia sobre as pessoas com deficiência. Desta vez, é mais uma ação de caridade que vai ajudar a mudar a vida de duas crianças com deficiência, em Mualaz, na província de Maputo. A TV Surda e a cooperativa Luana Semeia Sorrisos, depois de ter recebido o vídeo da história das duas crianças com deficiência, visitaram a casa dos menores, Mário e Vitória, de 14 e 7 anos de idade, respectivamente, que vivem no bairro Mualaz, município de Amatola, para se enterar do seu estágio de vida. Tem duas crianças com deficiência, então para nós é importante poder conhecer de perto essas histórias, porque é uma história que vários de nós, se calhar, recebeu vídeos por WhatsApp, mas para nós, enquanto cooperativa e para a TV Surda também, é sempre bom aproximar-nos de cada família e tentar perceber de perto quais são as reais necessidades. Então, em função disso, já colhemos o que queríamos para nós e vamos ver como é que podemos intervir a nível desta família. Amélia Langa, mãe dos menores, conta com tristeza como tem sido o dia a dia destas crianças. Fiz fisioterapia com ele durante oito anos, mas não resultou nada e os médicos disseram que era para continuar com a fisioterapia, mas fez durante oito anos. A menina também foi a mesma história e quando nasceu também não chorou, não fez nada, fiz fisioterapia e até agora estou a fazer e paramos por causa dessa pandemia. A deficiência nas famílias moçambicanas é associada a mitos que em alguns casos dividem opiniões até do casal, mas os pais dos menores, Mário e Vitória, olham para esta situação como normal. Deus, nós, eu e meu marido, nos entendemos, não tem nenhum problema e nós achamos que é Deus, é um dom de Deus, Deus nos deu esses anos e nós nos entendemos e estamos a cuidar muito bem deles. O pastor Armando Carlos, irmão da igreja dos pais dos menores com deficiência, conta como tiveram a iniciativa de fazer o vídeo de apoio aos menores através das redes sociais. Nas conversas teremos proposto para ela que pudéssemos talvez tentar uma outra maneira de pedir ajuda, que seria produzir algum vídeo, tirar algumas fotos e publicarmos às pessoas de boa fé através da mídia para que pudessem nos ajudar. O pastor fala de exemplo de uma mãe de luta que nunca se deixou abalar, mesmo tendo duas crianças com deficiência. Ela demonstrou-se uma pessoa entregue, uma pessoa com toda a entrega naquilo que consistia o trabalho da igreja, de modo que quando nós notamos esse potencial, promovemos a ela para ser um dos servos. Isso nos deu acesso a conhecer melhor a família, porque no âmbito da visitação das casas, fomos notando que ela tinha uma história triste por trás, porque não sabíamos que ela tinha essas crianças. E isso construiu um choque para todos nós, tendo em conta que ouvimos muitas histórias de pessoas que quando passam por essas circunstâncias, demonstram um abate, um fracasso, mas que era uma situação completamente diferente dela e que no âmbito de procurar saber se ela beneficiava-se de alguma ajuda, o estado de saúde das crianças, houve muitos fracassos, muitas tentativas de apoio que ela havia procurado, mas que nunca deram certo. Uma das maiores preocupações é a assistência médica para estas crianças, uma vez que elas sofrem de epilepsia. Há muita coisa que temos como necessidade para esta família. Há muita coisa. Primeiro, falaria do estado de saúde das crianças. Eu acho que estar num ambiente onde há um compromisso, talvez, que possam se beneficiar de alguma assistência médica, segura, isso construiria um alívio para nós. A Sociedade Terminal de Açúcar de Maputo ficou sensibilizada e, no âmbito de responsabilidade social, apoiou os menores com vários produtos, entre alimentares e de higiene. Recebi o vídeo de um amigo no WhatsApp, então partilhei com a gerência, o gerente neste caso, e ele achou que podíamos ajudar no sentido de levarmos alguma coisa que tínhamos na empresa para oferecer. E fora a empresa, juntamos um grupo de amigos, também ajudaram de forma individual. Com esta ação de caridade, vamos a mais uma breve pausa. Voltamos num piscar de olhos. E ainda poderá ligar para o número 1458. A lei contra a violência continua em vigor durante a resposta à Covid-19. Até o momento, não existem evidências científicas sobre o aumento da sustentabilidade das mulheres grávidas à Covid-19 e sobre a transmissão do vírus de mãe para filho. As mulheres grávidas devem tomar as mesmas medidas preventivas recomendadas para todos os adultos. As unidades sanitárias continuam a oferecer consulta pré-natal, atenção ao parto e consulta pós-parto. Mulher grávida, tenha o seu filho na maternidade. Jovem, o Covid-19 pode atingi-los. Este vírus afeta a todos, independentemente da idade, da localização, das condições de vida ou de outros fatores. O teu comportamento pode custar a tua vida, dos teus amigos e familiares. Não colabore com atitudes preconceituosas ou informações desviantes. Se estás bem ou não de saúde, siga à risca as recomendações do Ministério da Saúde. Hoje, mais do que nunca, devemos mostrar que somos responsáveis e que somos agentes de mudança. Isto é sério. Bem-vindo à terceira e última parte do programa da TV Surda. O destaque na segunda parte foi para o apoio dado a duas crianças com deficiência na província de Maputo, que certamente vai ajudar a melhorar a sua vida. Sabia que existem características obrigatórias a serem observadas na aquisição de uma cadeira de rodas para uma criança? Se a cadeira de rodas não observar um conjunto de características específicas, ela pode levar a criança a lesões graves. Neste bloco, trazemos uma entrevista com um técnico ortopedista para falarmos das características de uma cadeira de rodas para a criança. Veja a peça e ajude a proteger a saúde das crianças. Olá, sejam bem-vindos ao espaço de entrevista no programa da TV Surda. Hoje estamos no Estado Central de Maputo, Departamento do Ortopedia, onde nós vamos conversar com o Erick Matinho, que é o técnico ortopédico, que nós vamos conversar um pouco sobre quais são os cuidados para a aquisição de uma cadeira de rodas para uma criança com necessidade educativa especial. Erick, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Na verdade, ultimamente há várias campanhas para a aquisição de cadeiras de rodas. Muitas das vezes, pessoas que não têm conhecimento adquirem qualquer cadeira de rodas. E se é adequado ou não, por exemplo, da menina Cleide, o estado da cadeira que ela se encontra é adequado para ela. Primeiro, deixar cumprimentar a todos e agradecer já a iniciativa de podermos explicar aqui o que significa a ortoprotesia, esses aspectos todos como técnico de ortoprotesia. Bom, o que temos observado, sim, é que muitas pessoas, quando ouvem esse grito de socorro de muitas pessoas que precisam de uma ajuda técnica, uma cadeira de rodas, pessoas de coração sincero, eles se aproximam e oferecem a cadeira de rodas, né? Mas as pessoas não têm a capacidade de saber qual é a cadeira adequada ou que efeito essa cadeira vai ter no paciente. Então, o que nós temos assistido é que as pessoas vão e oferecem a cadeira e o que acontece é que a cadeira não se adequa ao paciente. Então, no caso específico dela, nós podemos dizer categoricamente que essa cadeira não se adequa a ela, por obter várias características técnicas que a cadeira não pode cumprir. Pode explicar um pouco, quais são essas características? Por exemplo, eu, por exemplo, dizer que essa cadeira é adequada para ela, mas, tecnicamente, ela pode criar mais danos à criança, não é? Sim, tecnicamente pode criar muitos danos à criança. Logo de partida, nós conseguimos perceber que a cadeira é grande. Então, sendo grande, não vai se adequar à idade da menina. A segunda coisa é o tipo de cadeira. Essa cadeira não é uma cadeira que usuários de cadeiras de rodas possam usar para fazer as suas atividades de vida diária. É uma cadeira hospitalar que normalmente nós usamos para transportar doentes, pacientes, de uma enfermaria para outra. Então, uma cadeira para ser de uso, do dia a dia, ela deve deixar o usuário livre, não é? Para ter uma liberdade para fazer as suas atividades. Como que seria, por exemplo, para a menina Cleide? Muito bem, vamos começar por analisar um pouco esta cadeira. Dizer algumas características que essa cadeira não cumpre, para o caso dela. Se formos a ver, o assento é feito de lona. Então, essa lona aqui, se formos a ver, ela juntou as pernas. Ela não tem a capacidade de separar as pernas porque essa lona faz ou provoca esse efeito de juntar as pernas. Juntando as pernas, ela pode acabar tendo contratura em adoção dos pés. Ela vai juntar as pernas e terá dificuldade de separar, numa linguagem mais simples. E, se nós podemos ver aqui nos pés, a cadeira não consegue atingir o pisapé. Então, não atingindo o pisapé, não conseguimos um ângulo de 90 graus no tornozelo. Então, isso faz com que os pés fiquem pendentes, propiciando o aparecimento do equinismo. Além do mais, temos aqui o encosto para os braços, que, neste caso, nela não vai servir de nada, porque ela tem que ficar com os braços pendurados. No caso dela, tinha que ser um encosto bem menor ou, então, não existir, como é o caso da sua cadeira, para dar liberdade para que ela possa ter as suas atividades. Outra coisa, o encosto, também de lona, que está distante, ou seja, ela não consegue alcançar. Isso faz com que ela tenha uma má posição, uma má postura, não tendo força suficiente para controlar a sua coluna. Isso faz com que ela tenha cifose, ou seja, uma coluna em si. Além disso, tudo combinado, nós temos a base da cadeira larga. Estando larga a base da cadeira, não possibilita ela ter uma postura correta, ou seja, ela pode sentar para um ou para o outro lado, propiciando, assim, o aparecimento da escoliose, então, isso pode ser mais complicações para o caso dela. Exato. E como é que pode-se adquirir uma cadeira adequada para as crianças com deficiência? Cada paciente tem suas necessidades. Então, essas necessidades, a cadeira deve cumprir, deve ir ao encontro dessas necessidades. Pode ser o caso de crianças que não conseguem controlar o tronco, então, vão ter que ter uma cadeira com suportes posturais. Esses suportes que vão ajudar ela a alinhar o tronco e estar sentada numa posição correta. Então, para ela, a cadeira tem que ser pequena e, visto que ela consegue controlar o tronco, o encosto da cadeira deve ser muito baixo para permitir que ela tenha essa liberdade e deve o pisapé atingir os pés para que ela tenha retorno. Quando ela pisa ao chão, o sangue dá retorno para o seu organismo. Então, seria uma cadeira pequena que ela sozinha possa ter liberdade de usar, liberdade de ter a liberdade de ambular com a cadeira e, acima de tudo, estar confortável. Agradecer à TV Surto pelo trabalho que tem feito. Na verdade, a ortoprotesia já existe há muito tempo. Nós estamos para ajudar para todos os pacientes que precisam de uma ajuda técnica e dizer que, durante muito tempo, a ortoprotesia tem sido tratada como uma profissão que trata de deficiência, amputações, prótese e tal. Mas ela estabiliza o corpo em todos os aspectos. Então, fazem bem as pessoas por se aproximarem ao centro, serem ajudadas, terem essas ajudas técnicas e podem se aproximar. Estamos todos aqui para ajudar. Muito obrigado, Henrique Matin. Foi assim que nós hoje conversamos com o técnico, não é, do ortopodia. Aqui nós conversamos, sobretudo, de cadeiras de rodas que são ou não adequadas para crianças com deficiência. E, sobretudo, nós acompanhamos várias campanhas pedindo de cadeira de rodas e, às vezes, são oferecidas cadeiras não adequadas para crianças com deficiência. Para si, que esteve em nossa companhia, o nosso muito obrigado. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá. Muito obrigada pelo seu esclarecimento. É, sem dúvida, uma informação de utilidade pública. Na aula de língua de sinais de hoje, saiba como dizer a sua profissão. Olá, bem-vindo à aula de língua de sinais de Moçambique. Saiba dizer a sua profissão. Eu sou jornalista. Eu sou professor. Vamos repetir juntos. Eu sou jornalista. Eu sou professor. Não se esqueça de exercitar aí em casa. Até a próxima aula. Chegamos ao fim desta edição do programa da TV Surdo. Nós voltamos daqui a sete dias. Continue a acompanhar as nossas publicações nas nossas contas do Facebook e YouTube. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto